Olha quem tá aqui rapaziada, a famosa pratinha, fanzão, 2023 aí pratinha certo, a nossa moto atual e hoje é o seguinte, hoje a gente vai tá fazendo algumas alterações nela certo, já é bonita essa moto aqui pra falar pra vocês né essa cor então eu acho top de linha, mas hoje a gente vai fazer uma alteração, algumas alterações né no caso nela que vai deixar ela ainda mais top, beleza? Já fizemos algumas na verdade ó, são simples mas fizemos colocamos retrovisor de BMW, modelo fixo, beleza? Esse modelinho aqui eu gosto pra caramba só dá uma entortadinha aqui pra baixo assim ó, aí fica no grau, beleza? Mas já colocamos retrovisor de BMW tem de Kawasaki? Tem, tem Kawasaki rebaixado? Tem também, mas por enquanto a gente colocou esse porque a gente queria testar esse e esse daí é bem legal também, esse aí é o clássico coloquei também aqui família, suporte do celular, porque vai ser uns vídeos aí diferentes pra vocês então eu coloquei esse suporte aqui com carregador turbo, beleza? Pra segurar o celular aí, colocar o GPS pra quem faz entrega, pra quem faz mototáxi, é muito importante vou soltar uns vídeos diferentes, vocês vão entender o porque eu coloquei aquele suporte é muito bom, beleza? E aqui embaixo rapaziada, eu coloquei o filtro de ar esportivo vou mostrar aqui pra vocês, como eu falei pra vocês, colocamos também o filtro de ar esportivo nela lembrando esse filtro aqui, ele deixa entrar mais ar pra dentro do motor, então a moto fica um pouco mais esperta ele vem com essa capa aqui dele ó, que deixa o filtro totalmente livre, não fica prendendo a moto tá? Igual o original, mas se você quiser colocar aquela parte, aquela capa do original também dá ele é lavável, então você não vai precisar mais gastar dinheiro com o seu filtro, beleza? ele é bem mais top e deixa a moto com barulhinho top, beleza? então colocamos também o filtro de ar esportivo, e hoje o que a gente vai estar colocando nela? vou mostrar aqui pra vocês ó, separei algumas pecinhas aí, vamos dar um banho de loja nela um banho da minha loja no caso, lembrando rapaziada, todas essas peças aqui ó e todas as peças que eu já coloquei na fan, é do meu site vou deixar o link na descrição do vídeo, e um cupom de desconto pra vocês então clica no link da descrição do vídeo, usa o cupom que você tem um desconto especial e vai deixar sua moto também top, beleza? então vamos lá, banho de loja, lembrando que não aqui ainda tá faltando peças que depois eu vou fazer em outro vídeo pra vocês, beleza? mas nesse vídeo aqui, as peças que eu vou colocar é essas ó, lâmpada de LED, não pode faltar, vou colocar essa 8000K aqui tem aquela modelinho estrobo, porém eu não vou colocar essa modelinho estrobo hoje, tá? vou colocar a normal, que é a 8000K que dá aquele efeito xenon, beleza? vou colocar também aqui ó, alça, alcinha do garupa ali vou colocar essa cromadinha aqui, esportiva, beleza? modelo baixa, porque eu não gosto daquela super alta, não acho legal mas quem gosta, beleza? mas eu gosto desse modelinho baixo aqui, vou colocar esse modelinho que é baixo aqui nela, beleza? separei aqui também os plugs pra não precisar cortar fios das setas não perder a garantia da moto e aqui o relézinho que ajusta a velocidade do pisca é a velocidade que corre aí o pisca de LED, beleza? e as setas de LED no modelo sequencial tem aquela comum também mas eu gosto mesmo, é dessa modelinho sequencial, beleza? esses plugs vai nessa seta pra não precisar cortar fios das setas original não perder a garantia da moto e esse relé é especial pra setas de LED então ele ajusta a velocidade que brilha aí o pisca, tá? porque se você deixar com o relé original ou vai piscar muito rápido ou às vezes não vai piscar de maneira correta, beleza? e esse acessório aqui, cara, que talvez eu vou colocar na minha loja em breve, tá? que é o seguinte, deixa eu tirar aqui do plástico é um pedal de descanso da moto, ó, igual aquele lá só que esse daqui, família, é ajustável eu tô pensando em colocar nela pra testar e ver como que fica se tiver aprovado e aí eu coloco lá no meu site e divulgo aqui pra vocês gerar o pé disso aqui é muito importante porque, mano, tem gente que gosta de deixar a moto mais em pé tem gente que gosta de deixar a moto mais deitada então esse daqui é o verdadeiro, é o puro pra quem tá buscando isso, beleza? vamos lá então, vamos começar as alterações e vamos dar um banho de loja aí na fanzona olha bem como que ela tá e depois como que ela vai ficar em um outro vídeo eu vou colocar mais peças nela tô esperando chegar algumas pecinhas aí então aí no outro vídeo eu faço mais alterações ela ainda vai ficar ainda mais top mas nesse vídeo aqui vocês já vão ver a diferença que vai ficar só de trocar as LEDs, o farol, a lâmpada do farol e a alcinha lá atrás, acompanha rapaziada, então já vai deixando aquele like no vídeo aí se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo ativa as notificações clicando no sininho e me siga no meu Instagram que eu posto tudo primeiro lá arroba atavari160, beleza? lembrando, o link da minha loja é na descrição do vídeo e um cupom de desconto especial pra vocês aproveita que tá tudo na promoção lá vou desmontar todas essas partes da moto usando apenas essa caixinha aqui de ferramentas, beleza? daqui eu tô tentando procurar o fornecedor mas não tô achando pra colocar lá na loja mano, essa caixinha aqui tem todas as ferramentas que você precisa pra meter na sua 160 eu já tirei essa lateral agora vamos tirar a outra porque aí a gente vai levantar o banco pra poder trocar a alça, beleza? aqui é a chave 10 então vamos de marcha já tirei as duas laterais beleza? tem que tirar o banco chegamos à alça já tirei os quatro parafusos, ó essa é a alça original eu não acho feia mas eu também não acho bonita, tá? então vamos tirar ela e vamos colocar já a alça cromada a alça já foi fixei bate a furação certinho beleza? já achei que ficou top vamos tá colocando o banco já vai dar pra ver a impressão aí da alcinha beleza? ela não sai pra fora igual a original beleza? e aqui é bem curtinha e baixo, ó não é aquele modelo altão beleza? eu achei que ficou top já tirei as laterais aí traseiras, tá? que fica mais fácil aí pra fazer o trampinho das setas, ó você tem o acesso por cima e por baixo e aí você não precisa desmontar todo o paralama traseiro beleza, família? e ó pra quem pergunta como que é a utilização desses cabinhos serve pra isso, ó porque a seta vem com esse plug tá? e aí você tem que colocar esse plug pra não precisar cortar fios nem da sua seta original beleza? e aí fica assim, ó no padrão tá bom? agora vamos estavar essa seta e eu vou mostrar pra vocês atenção se não é no padrão original essa seta, rapaziada geralmente a pessoa reclama que a seta fica balançando, certo? porém existem dois problemas às vezes a pessoa tem um paralama paralelo e o paralelo ele é mais fino do que o original e às vezes por isso que a seta fica balançando mas realmente tem algumas setas que balançam mesmo com o paralelo original mas olha essa nem se mexe, meu amigo ó top, né família? top essa daqui tá disponível lá na minha loja, beleza? vou instalar o outro lado, tá? tirar essa daqui vou instalar o outro lado e aí já vai dar pra ligar pra gente ter uma noção de como que fica o brilho dela terminei a instalação das setas traseiras, tá? só vou colocar os parafusos ali nas cadenagens mas ficou no padrão ó nem se mexe bem fixada gostei, hein? vamos tá colocando agora também um relé de pisca ó tá vendo essa chavinha que tem aqui nele? através dessa chavinha que você consegue regular a velocidade do pisca e tem um grande macete aqui que é o... você precisa ver na sua moto como que é os pininhos pra fazer o encaixe você viu que os dois tão junto ali mas dessa 160 aqui como é ano 2023 vem um pra cada lado e aí é bem simples ao invés de deixar os dois pininhos juntos você vai tirar esse do meio e colocar pro lado igual tá aqui no chicote da 160 e vai fazer o plug e vai funcionar perfeitamente, tá? alguns anos da 160 eram os plugs dois juntos assim então por isso que ele já vem nesse padrão e olha como ficou no padrão do chicote da moto e agora é só plugar pra não perder o relé original da moto eu costumo fazer assim ó como vem com dois suportes pra relé eu deixo o relé aqui que é ajustável e esse daqui nem tá funcionando ó que nem tá plugado mas eu deixo aqui do lado pra mim não perder o relé original da minha moto já montei a frente da moto aí no padrão beleza eu coloquei as setas coloquei a lâmpada de LED tudo certinho agora eu vou testar e a gente já encaixa aí já pluga já fica no padrão a baseada é o seguinte terminamos aí de instalar todos os acessórios na fanzona certo? no fanzão prata e olha só como que ficou resultado final certo? parei aqui no meio da rua pra fazer esse pedacinho de vídeo aqui pra vocês que ontem eu instalei tudo de noite só que ficou muito tarde pra mim fazer o restante do vídeo inclusive hoje também já tá ficando tarde e aí eu tô gravando aqui pra vocês beleza? dá atenção setinha de LED modelo sequencial por que que ela pisca devagar assim Tavares? por que que a sua pisca do jeito certo? que eu coloquei o relé de pisca ajustável nela certo? olha o brilho desse farol meus parceiros que eu tô usando aqui a lâmpada 8000k certo? que vem de lá no meu site essa seta de LED também vem de lá ó ó como que é firme ó nem se mexe mexe a frente da moto mas não fecha tem umas setas que fica solta né essa daqui não essa daqui ficou no padrão retrovisorzinho de BMW que já tava certo? suporte do celular aí também que eu tô usando pra fazer uns mototaxis então por isso que eu coloquei beleza? e também alcinha esportiva aqui ó ó que da hora ficou no padrão hein família ó baixinha certo? não gosto daquelas altas não ó ó de cima da moto que da hora hein família curti demais ó a seta aqui atrás como que fica padrãozinho certo? algumas motos ficam com a seta aqui meio solta ó às vezes o paralama é paralelo ou a seta mesmo não tem um encaixe legal ó ó ó o encaixe dessa aqui que tem lá no meu site perfeita certo? então foi isso que a gente instalou nela achei que ficou top demais deixa aí nos comentários o que que faltou o que que vocês querem que eu coloco mais nela ficou ou não ficou da hora já deu outra cara na moto só o farolzão de tá brancão assim pra mim já ficou top certo? então é isso família esse é o videozão de hoje aí espero que vocês tenham gostado vou trazer mais alterações com elas vou trazer mais conteúdo com elas ó tamo fazendo um vídeo de mototáxi aí vai sair no canal beleza? acompanha que é sucesso e só marcha só esse freio aqui que não tá me agradando né? isso aqui eu vou trocar certeza vou jogar aquele pedalzinho dos antigos descombinar o freio pra mandar aqueles malados beleza? vamos de marcha depois também esse pau vou colocar os punhos aí ó punho de XRE punho de 500 pra ficar no padrão certo? é isso família já deixa aquele like tamo junto e até o próximo videozão brau fui e até o próximo videozão